Música de Abertura Caso vocês não saibam, o Cookie Clicker é um jogo onde tem um cookie E tu tem que clicar nele, pra tu ganhar mais cookies, comprar outras coisas e ganhar mais cookies Simplesmente fazer isso, é um jogo de clicker Fazer o que né, tem clique né Mas bom galera, vamos começar aqui ó, tamo com zero cookies Abri agora o jogo e vamos começar Opa, recebemos um active net Conquista desbloqueada, acorde e co... e go... hã? É, vou deixar essa conquista aqui meio de lá no... Eu não entendi o nome dela Vamos comprar um cursor aqui né galera Clique A gente desbloqueou outra conquista, clique Vamos ganhar cursor Desculpa galera, se tiver saindo o som do mouse né, que eu tô clicando Sinto muito, o microfone consegue pegar o som do mouse Mas eu vou tentar ver se eu consigo tirar ele depois, tá bom galera? Mas bom galera, a gente já tá com 57 cookies Eu vou comprar a velhinha, ela é a vovó Vai, 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 cheguei Pronto, temos uma velhinha cozinheira Vamos ver as conquistas que a gente ganhou ó Active net, ô caramba Ué, saiu da tradução A gente ganhou uma conquista aqui ó Conquista desbloqueada, duplo clique Conquista desbloqueada, biscoitos de avó E... conquista desbloqueada Que eu não sei o que que é isso em inglês e casual Vamos continuar aqui ó Aí salvou o game Fecha logo tudo né Agora tem leitinho mano Olha o leitinho ali embaixo mano Mergulharam o cookie no leitinho ó Fica uma delícia mano Tá pô, a velhinha tá crescendo mano Parece ela O valor dela mano Tava 100, agora tá 115 Tá, vamos comprar mais Cursou né Eu vou ter que comprar esse negócio aqui Que eu acho que dá mais dinheiro né Deixa eu ver aqui É, dá mais dinheiro Tá bom, vamos continuar aqui né Na nossa caçada de cookies Sem cookies, pronto Vamos ver aqui ó Pô mano, a tradução fica saindo toda hora Está sendo traduzida Tá bom, vamos continuar aqui galera Eu deixei o jogo aqui aberto né Vamos ganhar cookies Vamos comprar aqui o cursor Agora a gente está ganhando quanto? É, agora a gente está ganhando mais Só não sei quanto a mais Mas eu sei que está Calma aí, vamos mudar o nome da padaria Pronto, bom nome ó Padaria do World Confirmar Outra conquista aqui ó Tá, eu achei que ia ficar Padaria do World Não, ia ficar World Mercury Calma aí, dá pra mudar Aí, dá pra mudar ó Vou mudar Pronto World Mercury Agora sim mano Agora dá pra 2 por segundo Agora que eu percebi o que mudou Naquela vez lá mano É, que aumenta 1 Quando a gente clica no cookie Mas eu achei que era esse cursor aqui Branco Vamos comprar mais velhinhas As vovós Agora sim mano Estamos com 5 Agora eu vou clicar Estamos ganhando mais conquista Galerão Ativamente Desbloqueado Aí a gente conseguiu Vamos comprar esse daqui ó Vamos ver aqui ó 500 Dá certinho Comprei Agora dá 4 Dá 4 ó Poxa A gente vai evoluir rápido isso Eu quero ter a farm Eu quero ter a fazenda de cookies Vamos chegar na fazenda Galera Vamos chegar Eita Crachou Olha A gente ganhou uma conquista Por clicar muito É Tá Dá horinha Eita cookie dourado Tá O que tá acontecendo velho Tô aumentando Eita Ai caramba 46 por segundo mano Será que isso tá ajudando mano Se eu clicar muito aqui mano Eu não quero nem saber mano Eu tô clicando Não sei se tá Adiantando Se eu tô clicando ou não Mas só sei de uma coisa Tô ganhando bastante dinheiro Já tô com 2 mil mano 2 mil Dá pra comprar a farm Calma aí galera Vamos comprar a farm Comprei a farm Aqui ó Vamos Vamos Fecha aqui Fecha aqui ó As conquistas Calma aí Eu não vou fechar as conquistas ainda não Porque eu tenho que ver Mas vai 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 120 mano Não 102 mano 102 mano Vai 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 Mais 4 Mais 4 Caramba 4 mil mano 4 mil 5 mil 5 mil 5 mil Será que a gente vai conseguir 12 mil mesmo Se conseguimos 12 mil A gente é Monstro mano Eita Tem aquelas Aqueles upgrade também A gente pode fazer os upgrade Acabou Nossa A gente tinha acabado faz tempo E eu ainda tô continuando Clicando Tá bom Vamos ver as conquistas Golden Golden Cook Tá Eu não sei ler inglês Então Não vai nem adiantar Dentar Ler Então Você sabe Deixa eu ver Dá pra comprar mais uma farm Ou Fazer um upgrade Nas boboças Deixa eu ver Vou fazer um upgrade É Vou comprar mais farm Que dá mais Vai Compra Compra E cursor Cursor Compra muito cursor Pra ficar clicando pra mim Pronto A vovó Compra mais uma 52 por segundo Pronto Salvou o game Aqui sozinho Deixa eu ver Aqui 5 mil Eita Tem um gatinho agora E o leitinho Só tá subindo Mano O leitinho No cookie Pra dar aquela delícia Bom A gente já comprou A fazenda De cookies E a vovó Mas bom galera Estou pensando em encerrar o vídeo Por aqui Hoje Espero vocês tenham gostado do vídeo Dê like Se inscreva no canal E compartilhe Tá bom galera E coloque nos seus favoritos Se você gostou mesmo Um grande abraço Pra vocês E Fuuui Fui